Fala aí galera, Punisher Games BR na área trazendo mais um vídeo para vocês de Red Dead Redemption 2. Vocês gostaram muito do meu primeiro vídeo, que eu mostrei algumas coisas que você podia fazer no game sem precisar fazer alguma missão ou algo do tipo. E aí vocês gostaram muito, cara fazia muito tempo que meu canal não tinha aquela quantidade de visualizações, então tô trazendo a segunda parte. Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e principalmente se inscreva no canal para dar aquela força e eu continuar fazendo esse tipo de vídeo, ok? E vocês viram no vídeo anterior que eu fiz uma certa baguncinha lá naquela cidade, eu tive que fugir. Só que aí eu tava caminhando e encontrei esse NPC aí que nesse exato momento ele tá sendo laçado. Mas eu tentei conversar com ele, só que ele começou a fugir da carruagem. E tem certos NPCs que a gente tem que laçar, cara, pra explicar pra eles, cara, que não precisa ter medo, entendeu? Deixa ser laçado, deixa ser amarrado, levado para outro lugar, porque isso não vai acontecer nada, cara, não vai acontecer nada. Certo, eu só tava querendo conversar e pedir pra ele me ajudar a melhorar a minha pontaria. Então, o que que eu fiz? Eu mostrei pra ele, pô, a minha pontaria tá boa, vê aí. Aí eu fiz assim, só que aí o cara ficou meio bolado, ele começou a gritar ajuda, eu não entendi muito bem. Mas aí, como eu não queria fazer nada, eu só tava pedindo pra ele me ajudar, eu desamarrei ele pra mostrar pra ele que há confiança entre nós. Mas aí, aconteceu que ele se irritou e começou a me mandar bala. Aí, cara, novamente, legítima defesa. Aí eu tive que laçar esse cara e treinar também a minha laçaria pra ver se tava boa, né? Aí eu tive que só atirar o cara, né? Pra tentar atirar a arma da mão dele. Só que acabou que... Deixa quieto, deixa quieto. É, porque até a cara... Até tinha testemunhas ali, olha só isso. Ai, ai, sempre tem alguém pra ver. Aí, cara, continuei jogando. Vem um cara gritando, pedindo socorro e tudo mais. E tava... Parecia que tava sendo atacado por um animal. E óbvio, né? Que eu queria... Cara, queria positivar a minha honra, né? Porque já tava muito negativa pelas coisas que eu fiz com os NPCs, né? Então, esses eventos aí que acontecem no Red Dead também são bem interessantes. Certos NPCs são atacados por animais e eles pedem ajuda. Só que, infelizmente, cara, esse daí já tinha levado uma mordida. Eu até já ataquei o... Ataquei o bicho que tentou atacar ele, né? Quer dizer, acabou atacando. Só que o cara já tava mordido, né? Aí eu cheguei, né? Na maior parceria. Ofereci pra ele um remédio, cara. Aí, olha só o que ele fez. Ele deu um tapão no remédio. Aí ele tava pedindo... Birita. E não o remédio. Porque, infelizmente, não tinha mais como. Eu não sei o nome do cara, então... Vou botar o nome dele de Francis. É, o Francis faleceu. Esse foi o Francis, cara. Então, tipo, não deu pra ajudar ele. Mas isso foi um evento bem... Bem emocionante no Red Dead. Infelizmente, Francis, você... Estará em nossos corações pra sempre. E, óbvio, pra homenagem a ele, eu dei um tiro pro alto. E, voltando pra minha casa, eu tava testando de novo a minha laçaria. E eu consegui tirar o cara do cavalo. Só que ele ficou bolado. Ele teve testemunha, né? E eu precisei sair dali. Eu falei, não, não vou diminuir a minha honra novamente. Então, caminhei para a minha casa. A casa do John Marston. Olhei pra minha... Pra minha arma, né? Pra ver se tava tudo de boa. Tudo mais. E lembrei que eu tinha que cuidar do meu cavalo, né, cara? O cavalo tava... Parecia que tava... O bicho tava quase mofado, cara. De tanto tempo que eu não limpava o bicho e não dava comida pra ele, cara. Olha isso, cara. Coitadinho do cavalo, cara. Mas, ainda bem que eu lembrei. E ele está vivo entre nós ainda. Nos ajudando a nos transportar. Mas, nem tudo são flores, né? Apareceu uma puma na porta da minha casa. Aí, olha o que ele faz de novo. Depois de eu limpar ele, deu dar comida. Ele me jogou no chão e foi embora. Quase que eu fui atacado por essa puma aí. Só que ainda bem que eu tava bem armado. E a puma ficou me encarando. Eu encarei a puma. Dei um tiro de advertência. Uns dois, um, três. Pá, ela saiu da porta da minha casa. E, finalmente, eu tive paz. Pra chegar na minha casa, cara. Então, a Abigail tava ali. Eu falei, pô, será que vai ter algum diálogo? E, olha isso, cara. Eu vou parar de falar um pouco. Pra vocês verem esse diálogo. É, é ok, não é? É melhor que não é ok. Ah, que isso, meu garoto. Que isso, John Marston? Hoje tem, hoje tem. Ah, moleque, a vida do John Marston é incrível, não é mesmo? O cara fez várias cagadas, mas voltou pra casa, ainda levou, recebeu um elogio. Aí tá até rodando de alegria. Recebeu até um elogio da mulher dele. Cara, tem como terminar de outra forma esse vídeo aqui? Pior que tem, cara, tem como melhorar. Cadê o meu cachorro? Eu fui lá, fui em direção ao cachorro, nem sabia que tinha cachorro ali pra falar com ele. Aí, cara, ainda fui falar com o cachorro, brincou com o cachorro, tudo mais. Depois de fazer várias cagadas, várias baguncinhas, cara, o John Marston só queria chegar na casa dele e receber um elogio da mulher dele e, cara, descansar. É isso. Basicamente é isso, cara. Red Dead Redemption. É isso tudo, isso tudo que eu mostrei pra vocês. Aí é. Olha só, cara. Botei até em primeira pessoa, olha isso. Olha. Pô, dá até pra fazer um ASMR com essa paisagem aí, cara. Olha que incrível. Acabamos por aqui. Mas ainda tem várias coisas escondidas em Red Dead Redemption que nós precisamos descobrir. E eu sei que vocês estão bem, bem ansiosos e com uma pulga atrás da orelha pra saber o que pode acontecer no Red Dead Redemption. Tem várias coisas ainda que eu quero gravar e mostrar pra vocês. Então, já deixa o like aí, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Se você gostou, comenta aí o que você achou desse vídeo diferenciado de Red Dead Redemption. E eu tô gravando mais. Pode ficar tranquilo que eu vou continuar a partir daí mesmo. A partir daí dessa mesa aí que o John Marston ficou sentado para descansar e relaxar. Depois, né? Que ele vai ter uma noite excelente. É isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. De gamer para gamer. Punisher Games BR. Na área. Valeu. E fui. Espero que a visualização desse vídeo seja igual a do primeiro vídeo. Quase mil visualizações, cara. Isso é muito incrível pro canal. Porque faz muito tempo que eu não recebi essa quantidade de visualizações. Vocês são incríveis. Valeu. E aí